Bom, vou falar aqui com vocês sobre validação e tratamento de erros em escala. Ele não é um tópico avançado em escala, ele é mais do dia a dia que a gente acaba tendo que lidar. É um assunto que eu acabei estudando bastante por conta de alguns problemas específicos que eu tive aqui nos projetos e achei legal vir trazer aqui minha experiência com validação em escala. Muito legal, principalmente para quem está começando em escala, eu acho que é um tema bem pertinente. O foco é mais em validação do que em tratamento de erros, mas tem um pouquinho de tratamento de erros no meio. Primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Gustavo Amiga, eu trabalho aqui no 99, sou programador de escala. Minha função principal, nos dois anos que eu estive aqui, é trabalhar em projetos de escala, principalmente na plataforma de pagamentos, promoções. E tem um negócio que eu não coloco nas apresentações, mas nos últimos seis meses eu também trabalhei na nossa plataforma antifraude. Mas isso aí eu deixo meio escondido por motivos óbvios. Bom, vamos lá. Falar o que é a nossa agenda. Eu vou falar, ela não é uma palestra muito extensa, eu não quis deixá-la muito densa, porque eu acho que é importante entender cada passo. E se tiver algum passo que você não entender, por favor, parem no meio, porque senão a gente vai encadeando uma sequência de passos. Se você perde um passo, o próximo vai ficando cada vez mais difícil de entender. Tá bom? O primeiro ponto que eu gostaria de falar, eu vou falar desses quatro temas aqui, né? Por que precisamos de validações, options, try, either, e um pipeline de validação com o either. Deixa eu só deixar um... Tá bom. Bom, primeiro ponto. Por que a gente precisa de validação e tratamento de erros? Quando a gente está falando de programação funcional, a gente sempre fala, cara, a gente quer trabalhar com imutabilidade, sem efeito colateral, com funções matemáticas puras, né? Aí a gente mostra um monte de exemplos do porquê que isso é importante, determinístico, você consegue trabalhar, você consegue fazer reasoning, né? Não sei como o pessoal fala isso em português, você consegue fazer aquelas expansões e reduções algébricas em cima daquilo dali, como se estivesse trabalhando com matemática mesmo. Isso daí é lindo e maravilhoso. Só que assim, a gente tem um problema, que é... O mundo real, ele é cheio de mutabilidade, ele é cheio de erro, ele é cheio de problemas, né? Ele não é esse mundo perfeito, determinístico, que é a matemática. Então, a gente precisa, de alguma forma, comunicar com esse mundo real, que ele é todo bagunçado. E para isso, a gente tem que conhecer muito bem as técnicas de validação e tratamento de erro. Isso daí é um negócio que quando você está aprendendo escala, você fala assim, caramba, cara, para eu conseguir chegar lá naquele ponto onde eu consigo trabalhar com aquela programação funcional mais pura, toda algébrica, putz, eu tenho que ter um passo antes que eu preciso fazer uma verdadeira limpeza naquilo dali que eu estou tratando, até eu chegar nesse mundo superior, lindo, maravilhoso, que é a da programação funcional pura. Tá bom? Então, assim, é por isso que a gente tem que dominar, né? A gente tem que conhecer bem as técnicas de validação e tratamento de erro. Eu vou dar um exemplo aqui, ele é um exemplo bastante simples. Primeiro, de uma função pura. Isso daqui eu copiei lá daquele site Rosetta. Ele é uma fórmula, tá? Ela chama Harvard Sign. O Vitor conhece ela, né? É uma fórmula que você consegue calcular a distância entre dois pontos na esfera da Terra e ele considera a curvatura da Terra para determinar essa distância. Essa fórmula aí toda bagunçada, cheia de cosseno, seno, power, né? Ele tem um monte de coisa. E pelo visto, ele usa uma constante ali em cima que ele vai voltar a essa distância em quilômetros. Tá bom? Isso daqui é uma matemática pura, né? Tipo, é uma... Apesar de estar escrito em escala, poderia escrever isso daqui numa notação matemática, seria a mesma coisa, né? Eu recebo... É uma função que recebe um conjunto de lat-long, né? Eles são doubles e ele retorna um double, né? Bom, beleza, legal. Vamos usar isso daqui, né? Putz, essa função faz todo sentido, todo mundo sabe. Você pede um carro aí. É super importante saber a distância, considerando a curvatura da Terra, né? Entre você e o carro, né? Bom, só que a gente tem um problema. O nosso endpoint, ele tem um formato completamente diferente, né? Ele é um request... Tá dando pra ver aqui, gente? Eu consigo passar... Depois eu passo lá no IntelliJ e tem esse mesmo código, a gente consegue... Ele consegue ver ampliado. Cara, é um request que recebe um parameter map. Isso daqui eu inventei, tá? Não é um framework específico. Mas isso daqui a gente vê... No meio dos frameworks a gente vê alguma coisa parecida. E aí você tem que pegar e falar... Cara, aí você passa uma string aqui, né? Pra ver se aquele cara veio ali dentro do teu request. E ele é uma string, né? E a única coisa que eu acho que a gente ganha aqui é que no get ele volta um option. Então ele vai falar pra você se existe ou não aquele elemento, né? E a gente tem que pegar esse cara aqui... Tá vendo? Esses caras são options de string. E eu tenho que encaixar na minha função aqui, harvorsign, né? Que não é, não encaixa, né? Se a gente olhar aqui, a gente não consegue encaixar. Isso daí, né? E esse cara volta um W, depois eu tenho que dar um jeito nesse W, botar um OK ou botar um Erro. Eu falo assim, cara, alguma coisa deu errado aqui. Tá bom? Então, esse é o nosso problema. Essa é a nossa dicotomia aqui entre funções puras e o mundo real. O mundo real, essa coisa aqui com parameter map. E a função pura é aquela dali que, cara, você copia de um site, já tá bonitinho, tá pronto, testado. Bom, como é que a gente pode fazer isso daí? Cara, o jeito mais simples é usando esse cara que tem no Scala, chamado option, tá bom? Eu acho que é uma das estruturas mais comuns usadas dentro do Scala. E um option, ele nada mais é do que um tipo que ele pode ter dois tipos de valores ou status. Ele pode ser alguma coisa que contenha um valor de um determinado tipo ou ele pode ser um NUM. Tá bom? E com isso daí eu consigo usar essa estrutura para fazer a validação dos meus dados. Como é que a gente faz isso? Bom, primeiro a gente tem que quebrar. Como é que vai ser essa nossa validação aqui, né? Para a gente chegar daquele option de string até chegar lá no double e conseguir passar aquilo dali para a nossa função do hover sign. Basicamente isso aqui é o problema, assim, né? Você verifica se ele existe, porque naquele nosso endpoint, o mokorongo que chamou ele pode ter esquecido, chamou o parâmetro, né? Depois você tem que converter aquele string para double e depois você tem que verificar se o range daquele cara está válido. Porque, assim, latitude, se eu não me engano, ele vai de menos 90 a 90. Longitude vai de menos 180 a 180. Se você passar 200 não faz sentido aquele valor. Então você tem que executar esses três passos para conseguir passar um valor para aquela função que faça sentido. Bom, como é que a gente pode fazer isso? Vamos caminhar passo a passo aqui. O primeiro a verificar se existe, a gente já ganha aqui, né? Na hora que eu pego o meu parameter map e eu uso o get, o retorno dele é um option de string. Você lembra que eu falei que o option pode ter dois valores? Ele pode ser sum algum valor, que vai ser o valor da string que está lá, ou nano. Então, aqui eu já consigo saber se ele existe ou não. Então, eu pelo próprio tipo de dado já ganhei essa validação. O próximo, eu preciso converter o cara, que ele vem em string, né? Eu recebo, ele está em string, eu preciso transformar ele num double. Bom? Isso daqui também não é difícil. Eu vou lá, pego o meu input, o Scala já tem um métodozinho ali que você coloca to double, ele já converte para double para você. Só que tem um detalhe, esse cara, se ele não conseguir fazer isso daí, ele vai disparar uma exceção, tá bom? E você não quer que essa exceção escape disso daqui, tá bom? Se você deixar essa exceção escapar, você quebra o paradigma funcional. Não vou entrar no detalhe porque isso acontece, mas assim, não deixa a exceção sair da sua função, tá? Mesmo aqui ela já é complicada, mas estando aqui dentro, tudo bem, tá? Então, o que eu faço aqui, ó? Se disparar uma exceção, que eu sei qual é, o que eu faço? Eu falo que, cara, não tem nada aqui dentro, tá bom? Então, eu já consegui fazer uma primeira validação, se alguém... Uma segunda validação ali, se eu não conseguir fazer esse parsing, ele vai ficar nano, tá bom? Segundo ponto, eu quero validar os boundaries, né? Então, o que eu faço? Cara, eu recebo já um lat aqui, por exemplo, que ele é do formato double, e verifico se ele é entre menos 90 e 90. Se for isso, é sum, se for, não for, é none. E volto um option de double. Então, você está vendo que eu quebrei o problema em vários pedaços, né? E agora eu vou começar a juntá-los, né? Bom, eu vou pegar aquelas duas funções que eu defini antes, e vou combinar elas, tá bom? Então, aqui, ó, recebo o option de string, se lembra lá que o parameter map.get, ele volta um option de string, eu passo ele pra dentro dessa função, né? E uso um flatMap, e dou um toopt double, ou seja, daqui pra cá, esse cara deixa de ser um tipo option string, passa a ser um option double, né? E depois, eu faço uma validação das boundaries, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Se eu não conseguir parciar o double, esse cara volta a none. Se ele estiver fora das boundaries, ele volta a none. Se não, se ele passar nessas duas validações, ele vai botar um option de double pra gente. Tá bom? Então, eu tô aqui compondo regras, tô compondo funções pra fazer a validação da minha entrada. E o uso disso daí, ele fica simples, né? Eu vou lá e falo, ó, parcer latitude, né? Passo esse cara aqui, e já vou ter um option de double. Então, o valor que tá dentro desse cara, ele já está validado, né? Eu já tenho um cara aqui, eu posso passar pra minha função haversign. Cara, quer dizer, esse é o penúltimo passo, tá escrito errado ali. Penúltimo passo, putz, vamos chamar a função haversign. Então, eu uso o for comprehension, faço o parcer de todos os caras. Quando eu uso o for comprehension, esse lado aqui, eu ganho um double limpo, sem um option. Aqui fica double, 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 double. Aí eu posso passar esse cara pra cá, direto. E aqui eu consigo usar minha função haversign, que é pura. Ela é uma função pura, não tem option, ela não conhece, ela só conhece... Ela é só uma fórmula matemática, tá bom? E ela retorna um double. Mas esse cara ainda continua dentro de um option, né? Você lembra que o meu retorno daquele meu endpoint não é um option. Ele é um response. Então, eu ainda tenho que fazer mais um passo, que é transformar esse option de double, que ele já tem o resultado, né? Aqui eu já vou ter o resultado da minha haversign. ou vou ter none falando, cara, não consegui tratar esse dado. E com isso, eu consigo fazer o meu resultado. O resultado, pra eu transformar aquele result, que é um option de double, pra um response, eu faço aquilo dali. Legal, né? Vamos ver como fica a solução. Ó, aqui... Aqui é o nosso problemão, né? Preciso de um... Silvio Santos aqui. Preciso comprar aquele negócio do Silvio Santos. Tá. Ó, aqui é a nossa função haversign, né? Que ela é a nossa função pura. E vamos ver como fica lá no option a solução inteira. Ó, tem o to double, o cara que valida o long, o cara que valida o latitude, o cara que parceia a latitude, o cara que parceia o long. E o meu get distance, ele vai ficar aqui. Essa parte que não precisa. Tá, eu coloquei só pra... É... Pra apresentação aqui. E... Né, você vê que eu consegui limpar o dado e chamar o meu haversign tranquilamente. Se eu testar aqui, eu deixei um... Um carinha aqui preparado. Dá pra gente brincar aqui com o dado. E ver. Ó, ele não conseguiu. Por quê? Porque tem um carinha que ele tá fora aqui dos... Dos... Dos bundles. Vamos ver se eu colocar 90. Ó, ele foi agora. Se eu tirar um desses caras... Opa, faltou um cara aqui. Ó, ele não consegue parciar. Bom. A gente... É... A gente tem ainda um problema, né? Porque... Essa minha validação... Bom, ela garante a validação. Ela garante que o dado, ele foi limpo pra minha função haversign. Só que ela não... Ela dá um retorno que é pra quem tá chamando essa função passar raiva. Né? Porque ele não fala o que aconteceu. Ele fala só que não deu certo. Né? É... Se quer ser xingado por outros programadores, você faz isso. Né? Bom. Como é que você escapa disso daí? Você pode usar outra estrutura. Uma bem conhecida, uma bastante usada, é a try. A try, ela é parecida com a option. Ela tem uma estrutura parecida. Ela só tem os nomes diferentes. Ela... Ela pode ser um sucesso, que contém o valor. Ou ela pode ser uma failure. E ela vai conter uma exceção. Né? Aquela exceção do Java mesmo. Tá bom? Com isso, você consegue... Durante a sua validação, na hora que você chegar em algum ponto que você não consegue continuar, você consegue falar, cara, parei aqui. Tá? É... Aí eu vou mostrar como é que fica aquela... A mesma solução, só que usando o try e dando... Deixa o... Meu pedestal humano. Ó. A mesma solução usando o try. Aqui, eu faço um negocinho diferente. Aqui, o try, ele já tem um... 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 Um carinha aqui. Se você colocar esse cara aqui dentro, se esse cara disparar uma exceção, Né? Nesse formato aqui, ele já transforma num failure. Tá bom? Então, assim, você tá aqui no try e faz assim, né? Um A. Um... 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 Ele vai... Ó. Ele já vira um failure. Se eu tiro o A daqui, ele consegue virar um success. Tá bom? Então, meu to try double aqui é muito mais fácil de fazer. Os outros, eu só converto aqui, né? Eu só mudo de sum para success. E o none, eu jogo aqui uma exceção. Joguei uma exceção simples mesmo, colocando qualquer mensagem que eu quero que volte para o usuário. O parse não muda nada, só o tipo que tá aqui. Tá bom? Outra coisa que muda, eu também... Eu passo a usar o try aqui e tiro aquele get. É um truquezinho que você faz, porque quando você faz dessa forma e esse valor não existe dentro do método, ele solta uma exceção. Aí você coloca o try em volta para ele transformar num try, ou ele é um success, ou ele é um failure. Mas eu consigo fazer exatamente a mesma coisa. Tá bom? Aí, esse cara aqui, ele vai voltar mensagens mais... mais amigáveis, né? Ele falou, cara, teve o latitude e estava fora dos boundaries. Ele não achou aqui long, long 2, não existe essa aqui. E se eu passar para cá, tá bom, eu consigo... Ele conseguiu, esse endpoint, ele voltou com sucesso. bom, então, a gente conseguiu transformar aquela primeira validação que a gente fez com o option para o try e a gente ganhou aqui um retorno mais amigável. Aí, tem um negócio que é super legal, que é uma novidade do escala 12, que é o seguinte, o escala 12, até o escala 11, toda vez que você estudar, você chegava nessa estrutura aqui, either, e você fala assim, cara, esse cara não dá para usar, ele só tinha left, right, mas ele não tinha nenhum método ali para te ajudar, você não conseguiu usar ele no for compreend, ele não tinha map, filter, não tinha nada. O que eles fizeram na escala 12? Eles implementaram map, flat map, filter, e um monte de outro método, acho que ele tem get or else, filter or else, ele tem um monte de método. Como é que ele fez isso? Ele falou o seguinte, cara, agora o either, acho que no movimento conservador lá nos Estados Unidos, ele falou assim, cara, ele vai ser tendencioso à direita, tá bom? Ele vai ser tendencioso à direita, então, o correto vai ser à direita, a esquerda vai ser o caminho alternativo, tá bom? É, o left é o petista, os democratas lá nos Estados Unidos, e o right é o partido republicano, tá bom? E quem não está na escala 12, existe um projeto chamado CATS, que ele também tem uma classe que chama Shore, que ela é igual ao either, é a mesma coisa, tá bom? Ele só mudou para Shore, tá bom? Ele só mudou para Shore, é, ah, é verdade, na versão que está para o 12, que ela compila para o 12, a Shore eles tiraram, falou assim, cara, não usem, porque usem a either do escala, tá bom? Mas se você está na 11, você consegue usar, você pegar a biblioteca do CATS, para o escala 11, ele tem um cara Shore, que ele é igualzinho, tá bom? Eu usei, eu tive que fazer isso daí no projeto, porque eu não conseguia migrar para o 12 ainda. Bom, aí com isso, a gente consegue fazer a nossa implementação, a gente consegue fazer a nossa implementação usando o either. Aí vamos ver como é que ela fica. Ó, o to either double, ele tem, ainda eu tenho que fazer igual que eu fazia com o option, né? Eu tenho que transformar o right, capturar a exceção e ir para o left, tá? As validações, elas ficam a mesma coisa, né? O parse também, é só combinar, eu uso aqui um flat map para combinar as duas validações. Aí tem uma coisa legal aqui, que é o seguinte, esse cara aqui, se lembra que ele volta um get, né? O escala 12, ele tem uma, ele tem um método que ele inclui no option, que é para converter para o tipo either, que ele chama esse to write. O que ele quer dizer? para esse to write? Ele fala o seguinte, olha, converte ele para um write, né? Do tipo either. Se você não conseguiu converter ele para o either, você retorna esse objeto que está aqui. Aí eu falei assim, cara, eu quero que volte uma string falando, lat1 not found, tá bom? Aí o resto vai funcionar igual, se a gente pegar aqui o nosso exemplo, né? ele funciona direitinho, o que ele falou aqui, de novo, é igual ao primeiro lá, se eu pegar esse cara aqui e colocar 90, ele vai voltar, se eu colocasse lá um A aqui, ele falou, não conseguiu fazer o parser do double. Tá bom? Essa foi a primeira parte, assim, foi um exemplo que eu não usei nenhum framework, que eu não usei quando você está usando um play, por exemplo, ele tem algumas outras, ele estende essas possibilidades de validação com outras técnicas. Mas assim, você não necessariamente precisa disso daí, você consegue resolver isso daí só usando a lib padrão do Scala, e dá para fazer uma validação bastante razoável, assim. E o legal disso daí é que você consegue separar onde você faz a sua validação, daquela parte que é a lógica da sua aplicação, que no caso aqui é a nossa fórmula. Na fórmula lá, eu não estou preocupado com a validação, não estou preocupado que a gente está num mundo difícil, imperfeito. Beleza? Alguém tem alguma dúvida em relação a essa parte? Tipo, está tranquilo? Bora. Bom, o segundo ponto que eu queria mostrar para vocês é um pipeline de validação que a gente usou aqui, a gente usa esse pipeline de validação em um projeto onde a gente precisa fazer, a gente precisa implementar uma sequência de regras de validação, um pipeline mesmo, e essas regras só crescem, elas vão, putz, cara, a gente vai colocando um monte de regras. E a gente precisava achar um jeito de fazer isso daí de forma rápida, segura, então a gente não queria abrir mão de programação funcional, não queria colocar nenhum tipo de mutabilidade, coisa desse tipo, então a gente fez isso daí usando o header. Como é que é essa validação? Como é esse pipeline de validação? Imagina que eu tenho um usuário, eu vou passar ele por esse pipeline, esse pipeline vai ter várias etapas aqui, eu coloquei só duas, mas ele poderia ter N, N etapas de validação. Primeiro ele pode verificar, cara, esse cara está no whitelist, ele está numa lista ali onde, cara, ele pode fazer o que ele quiser, putz, ele está, cara. Ah, então, já para aqui, para a validação, permite, libera esse cara, tá bom? Aí, putz, cara, pode ser que ele não esteja nessa whitelist, né? Então faz o seguinte, vai para o próximo passo, ele vem para esse passo aqui, valida a idade dele, de repente, se ele for menor de idade, bloqueia, né? Bloqueia. Aí a gente podia colocar outra restrição, valida se o password que ele usa é um password seguro, valida se esse cara, ele não passou de um limite de crédito, valida, aí você pode colocar um monte de validação. No final, se ele passar por todas as validações, aí você determina uma regra, que pode ser, cara, não teve uma regra que liberou ele, então restringe. Ou você pode falar o seguinte, cara, se ele passou por todas as regras e nenhuma varrou, libera. Nesse caso aqui, eu falo assim, cara, não tem restrição, então, permite esse cara seguir, seguir com aquela operação. tá bom? Deixa eu mostrar como é que foi feita essa implementação, usando o either. Aqui, vou falar aqui de baixo para cima, de cima para baixo, eu tenho um validation pipeline, eu tenho um user aqui, que ele tem aqui uma série de propriedades, tá bom? Aí eu tenho um pipeline de validação. Esse pipeline de validação, ele pode ter uma saída, um outcam, que ele pode ser allow ou block. e a gente encapsula isso daqui dentro de um objetinho para ter o outcam e de repente tem uma razão, você escreve ali por que, por que ele foi bloqueado, por que ele foi permitido. Tá bom? Aí eu determino aqui, eu só faço um cara, para não ficar repetindo, eu faço um alias aqui para o tipo either, validation result, ou user, e chamo ele de pipeline. O que eu quero dizer aqui? Do lado direito, continua com o user. Tá bom? Se, de repente, eu quiser parar aquela validação, é um validation result. Tá claro aqui? Aí, eu criei aqui dois apelidos, deixa eu diminuir um pouquinho. Ah não, vou quebrar a linha aqui, vai dar para a gente entender. Pronto, resolvi. Bom, eu criei aqui um apelido para continuar a validação. Continuar a validação, basicamente, é write. Write segue a validação. Eu também criei aqui um cara, tipo, coloca dentro do pipeline, que é basicamente a mesma coisa do continuum validation. Imagina que eu tenho usuário, ele não está no pipeline de validação, eu quero pôr ele dentro do pipeline de validação. E tem uma outra que é para a validação. Para a validação é left, cara, qual foi o outcome, esse é allow o block, e uma razão para isso. dado isso daí, eu consigo criar as minhas regras de validação. Então, eu criei aqui, validate age. Se o cara for maior de 18, tudo bem, pode continuar, não é motivo para parar não. Menor de 18, e parou. Esse cara é menor de idade. Password, se o password for maior que 8, continua, se não, eu falo que o password é muito fraco. se o cara está na white, aí aqui é legal, aqui eu dou uma mudada na regra, eu implemento a regra um pouquinho diferente, eu falo o seguinte, ele está na white list? Está. Ah, então para a validação agora e permite, libera, é o cara VIP que chega na festa e entra. É esse cara aqui, o cara está na white list. Tá bom? Outra, o cara está no black list, parou, bloqueia, o cara está no, não está no white list, no black list, continua a validação. Aí depois, gente, é só eu combinar isso daqui no meu método validate, que é o meu método final, que eu passo o user e ele volta o resultado. E como é que funciona isso daqui? Eu pego o user, coloco ele no pipeline de validação e vou usando o flat map para combinar todas as validações que eu queira aqui. Isso daqui vai gerar um resultado, bom, que continua sendo o header, cara, esse cara aqui, deixa eu mudar aqui, para vocês verem. Ele é do tipo header, eu posso até trocar aqui por pipeline, pipeline, que ele é só um apelido para aquele header. Tá bom? Bom, agora eu preciso tirar ele do pipeline, daquele header, para botar o validation result. O que eu faço? Aí eu tenho o meu último passo aqui, que aqui, cara, se ele veio do lado direito, quer dizer que ele passou por todas as validações e nenhuma validação parou. Aí eu tenho que tomar uma decisão. Nesse caso aqui, se ele passou por todas as validações e nenhuma validação parou ele, eu falo, cara, segue a vida, você não tem nenhuma restrição. Agora, se o resultado for um left, quer dizer que alguma das validações barrou ele e que ele tem uma restrição. Então, eu retorno aquela restrição. Com isso, eu consigo implementar um pipeline de validação que consegue ir incorporando N regras. Entendeu? É isso. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Cara, não poderia, sabe por quê? Porque o map, assim, vamos, vou usar o microfone aqui que eu vou escrevendo. Vamos recordar aqui um pouquinho da teoria aqui. Deixa eu pegar aqui, o que acontece é o seguinte, o map, lembra-se que ele é uma função que ele recebe um cara aqui do tipo A e volta um cara B do tipo B. E o resultado desse daqui vai ser, por exemplo, sei lá, um option de B. No caso aqui do header, ele seria o header do validation result ou do user. se eu uso um map, a única coisa que eu consigo fazer é mudar isso daqui, mas eu não consigo parar a validação. Ele não deixa, ele não tem, ele não deixa mudar, eu saio da direita e para a esquerda. Enquanto que o flat map, como é a assinatura do flat map? O flat map ele vai ser o cara aqui, ele tem um A, nesse caso aqui esse A seria um user, tá bom? Seria isso daqui, ó. Nesse caso aqui ele seria um user, tá bom? Só que o retorno dele tem que ser um header, tá bom? Seja de validation result ou um cara B aqui, tá? Então com isso, aqui eu posso voltar um left, né? E o left é o cara que para a validação. tá bom? Então, para eu conseguir parar a validação, eu tenho que usar o flat map. Por esse mesmo motivo que nos outros casos, se você olhar lá no 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 option, eu também tenho, quando eu vou combinar aqui os dois, os dois validadores, eu também tenho que usar flat map, tá bom? Por quê? Porque esse cara aqui ele pode voltar um sum ou um none. Se eu tentasse usar um map, eu nunca conseguiria voltar um none, entendeu? Eu só consigo ir para o lado feliz aqui do meu option, tá bom? Então, é por esse motivo que eu preciso usar o flat map. Isso. O escala form? Cara, eu usei pouco o escala form. Eu acho que assim, eu dei um exemplo aqui bastante simples, tá bom? Na hora que você começa a olhar lá play com com json, eles vão sofisticando essas validações. Eu acho que vale a pena investir em alguma coisa que sofistique isso daí, porque não, porque pode ficar um pouco o baller plate se você começar a ter muitas validações. Um outro ponto que eu não falei também é que é o seguinte, se você precisar validar contra todas as regras, ou seja, se você precisa voltar uma lista de todas as regras que não bateram, esse problema fica muito mais chato, porque aí você não consegue usar o flat map. Aí você tem que usar umas funções aplicative, tem que definir uma monóide, cara, vira uma coisa bem mais complicada. Dá para fazer, mas ele é bem mais complicada. No play json, ele faz isso daí, só que ele usa uns termos bonitinhos que ele meio esconde o que ele está fazendo, mas ele usa umas funções, ali uns combinadores funcionais bem mais sofisticados. É isso. Não, não, vocês erraram, vocês erraram. Vamos lá, vamos lá. Não tem perguntas ainda? Não dá uma coisa. Tá bom. Aí, obrigado, gente. Ah, eu esqueci de falar o último ponto, as referências que eu acho que são as melhores para isso daqui. é esse Daniel Weinstein, é o cara que melhor escreve de escala, ele escreve super bem, apesar que ele compete com aquele outro cara lá, o que trabalha na... É, tem um outro cara que ele é muito bom também, mas ele fala de coisas mais conceituais. O Daniel, ele é bem prático, ele escreve super bem, leiam tudo desse cara, esse cara é super bom, ele escreve de uma forma muito didática. e de programação funcional, tem um livro vermelhinho que ele chama Functional Programming Scala, o primeiro capítulo dele só trata dessa parte de tratamento de erro, ele vai falar de outros aspectos também, quando você está acessando um disco, quando você está tendo que lidar com outros tipos de erro, e é super bom também, é um livro que ele vai montando cada bloquinho até você chegar e passar pelo mundo inteiro do funcional no Scala. Super bom, recomendo. Então, eu vou falar para ver se foi... um livro que ele vai ter que ver se foi... um livro que ele vai O que é isso?